Olá, turma! Seja muito bem-vindo novamente. Vamos começar com a unidade 4, a última unidade, e vamos tratar da comunicação celular e divisão celular. Então, qual o conceito de comunicação celular? Ou também chamado de sinalização celular. Ela é a emissão de sinais bioquímicos a curta ou longa distância e sua transdução em processos celulares necessários para o crescimento, reprodução e sobrevivência de um organismo. A comunicação celular é caracterizada pela conversão de um sinal entre células em uma reação interna da célula. Nós temos alguns tipos de comunicação celular. Por contato direto, como o nome já disse, eu preciso ter uma célula em contato com a outra. Por sinalização parágrafa, a uma curta distância. E também a endócrina, que vai atuar em longa distância. Então, isso precisa, essa sinalização, percorrer os vasos sanguíneos. E nós temos a autócrina, que emissão e recepção ocorrem na mesma célula. Então, ela mesma emite o sinal e ela mesma recebe. Então, aqui nós temos o exemplo da sinalização autócrina. Então, ela vai emitir o sinal e ela mesma vai receber. Sinalização parágrafa, quando uma célula próxima da outra, ela emite o sinal e a outra recebe. E uma sinalização endócrina, que vai acontecer, a sinalização vai cair nas correntes sanguíneas e vai distribuir até a célula alta. Divisão celular. O ciclo celular, ela é dividido em duas etapas. Chamada intérfase e a divisão celular. A intérfase é a fase maior do ciclo. Cerca de 95% do tempo do ciclo fica na fase da intérfase. Essa fase, ela é dividida em três etapas. G1, S e G2. Na fase G1, as células aumentam de tamanho, produzem RNA e sintetizam proteínas. Na fase S, ocorre a síntese de DNA. E na fase G2, qual corresponde ao intervalo entre a síntese de DNA e a mitose? A célula continua crescendo e produzindo proteínas. Então, aqui, só para exemplificar, nós temos a intérfase, que é a fase G1, S e G2. E aí, depois, acontece a fase M, que é chamada de fase da divisão. A divisão celular é um processo pelo qual uma célula mãe origina células filhas. Então, através desse processo, as células unicelulares se reproduzem e as multicelulares se multiplicam. Nós temos dois tipos. Mitose, que acontece em células somáticas. Células, por exemplo, do ciclo epitelial e muscular. E a meiose, que vai acontecer somente nas células gaméticas, ou também chamadas células reprodutivas. A meiose se divide em meiose 1 e meiose 2. Faz as funções. Na mitose, nós temos como função, formação dos gaméticos em vegetais, desenvolvimento embrionário através de divisões no zigoto, crescimento, renovação e cicatrização de tecidos. A meiose já tem como função produzir células reprodutivas, tanto nos animais quanto nos agéticos. Então, aqui a gente tem as duas divisões, não é? Em comparação, nós temos as fases chamadas de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, na fase inicial, nós vamos ter o quê? Essas duas cromáticos irmãos aqui, vermelho e verde. Esse cromossomo tem que ser duplicado. Então, ele ia acontecer a duplicação lá na fase da intérfase. Na prófase, então, a membrana nuclear se desfaz e o material genético fica disperso nas células. Vejam aqui na imagem. A outra fase, a metáfase, esses cromossomos são organizados bem aqui no meio para facilitar a divisão. Então, notem que eles ficam bem nessa placa equatorial, tanto na mitose quanto na meiose. E na anáfase, nós vamos ter a separação desses braços cromossomos. Cada um vai migrar para uma célula. Então, na mitose, nós temos uma célula, vamos ter uma célula idêntica à célula mãe, que é essa aqui no caso. A meiose já tem uma diferença, porque ela é uma etapa reducional. Então, a gente tem aqui na célula inicial, duplicou, na metáfase, se organizaram no meio. No caso aqui, a gente não vai ter a separação dos braços cromossomos, e sim dos cromossomos homólogos. Cada cromossomo vai vir para uma célula. Então, no final, é que esses cromossomos aqui vão ser divididos. Então, na meiose, nós temos uma célula, e as células filhas vão ter a metade do cromossomo da célula mãe. Então, como é que essa meiose acontece? Principalmente na formação dos espermatozoides e do óvulo. Então, é chamado de espermatogênese. Nós temos aqui o espermatócito, que vai passar pela meiose 1. Então, nós vamos ter aqui 46 cromossomos, 23 e 23, que vai acontecer a meiose 2. E aí, nós vamos ter quatro células, que são os espermatozoides. No caso da alvogênese, esse alvócito passa pela meiose 1. E depois dessa divisão, gente, ele vai parar na metáfase 2. Só vai continuar depois da ovulação. Então, aqui, vamos ter, ao invés de duas células iguais, a gente vai ter um ovócito fecundário e um corpúsculo polar, que vai ser degradado. Depois que ele retoma a divisão, ele vai criar também um óvulo e também um corpúsculo polar fecundário, que também vai ser degradado. Então, no caso da alvogênese, a gente vai ter, ao final, uma única célula, que é um óvulo. No caso da sermatogênese, vamos ter quatro sermatazóides. Para visualizar melhor, então, na mitose, a gente tem a célula mãe e, ao final, vamos ter duas células filhas idênticas à mãe. Na meiose, a gente tem uma célula mãe, 2N, e, ao final, vamos ter quatro células N, então, a metade do número de cromossomos da mãe. Então, comece de onde você está, use o que você estiver, faça o que você puder. E até o encerramento, gente. Até mais. E aí 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 E aí